A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 9, versículo 11. Salmo 9, 11 lemos, Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Olha que verso maravilhoso, Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Cantai louvores. Essa é uma expressão que se repete muitas vezes no livro dos Salmos. Aliás, eu quero mencionar dez cantai nos Salmos. Há só dez? Não, há muito mais. É que repete diversas vezes. Mas dez cantai nos Salmos. Primeiro, cantai louvores. Devemos cantar louvores ao Senhor. Salmo de número 30, versículo de número 4. Vamos encontrar um segundo cantai aqui. Cantai ao Senhor. Todo louvor deve ser dirigido ao Senhor. Vós que sois seus santos, se celebrai a memória da sua santidade. Cantai louvores, cantai ao Senhor, celebrai a memória da sua santidade. Portanto, devemos cantar louvores e cantai ao Senhor. Salmo 32, versículo 11, lemos. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai vós os justos. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Cantai alegremente. O cântico deve ser um cântico de louvor. O cântico, ele é dirigido ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. E o cântico deve ser alegremente. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Note que o coração também tem que estar correto diante de Deus para que o cântico agrade ao Senhor. Cantai louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente. Salmo 33, verso 2, lemos. Louvai ao Senhor com arpa, cantai a Ele com saltério e dez cordas. Cantai a Ele. Cantai louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente, cantai a Ele. A Ele. Quem é Ele? O Senhor. O Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, para todos sempre. Cantai louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente, cantai a Ele. Salmo 33, 3 diz, Cantai-lhe um cântico novo. Temos que cantar ao Senhor um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente, cantai a Ele, cantai um cântico novo. Vamos ao Salmo 47, versículo de número 1. Salmo 47, verso 1 diz, Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Olha aí, devemos aplaudir com as mãos todos os povos e cantai a Deus com voz de triunfo. Portanto, cantai a Deus, temos cantai ao Senhor, cantai a Deus, cantai a Ele. Olha aí, cantai louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente, cantai a Ele, cantai um cântico novo, cantai a Deus. Então, temos cantai ao Senhor, cantai a Ele, cantai a Deus. Vamos ao Salmo 66, versículo de número 2. Salmo 66, verso 2, lemos, cantai a glória do Seu nome, oh nome glorioso, o nome do Senhor, dai glória ao Seu louvor, cantai louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente, cantai a Ele, cantai um cântico novo, cantai a Deus, cantai a glória do Seu nome, que nome glorioso é o nome do Senhor. Portanto, cantai a glória do Seu nome. Louvado seja Deus, que nós possamos glorificar e exaltar a majestade santa, o nome santo do Senhor. Salmo de número 105, verso 2, diz, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Cantai, cantai de novo, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Portanto, devemos cantar salmos, cantai louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente, cantai a Ele, cantai um cântico novo, cantai a Deus, cantai a glória do Seu nome, cantai salmos, cantai salmos. Devemos cantar salmos ao Senhor. Louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente, cantai a Ele, cantai um cântico novo, cantai a Deus, cantai a glória do Seu nome, cantai salmos ao Senhor. E vamos ao Salmo de número 137, versículo 3, aonde lemos assim, porquanto aqueles que nos levavam cativo, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião, no cativeiro, eles pediam, cantai-nos um dos cânticos de Sião, cânticos maravilhosos, então, cantai os cânticos de Sião. Mas o verso 4 diz, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? O cântico de Sião era para ser cantado em Sião. Cantai louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente, cantai a Ele, cantai um cântico novo, cantai a Deus, cantai a glória do Seu nome, cantai salmos, cantai os cânticos de Sião. E para terminar o décimo, cantai aqui, Salmo de número 147, verso 7, cantai ao Senhor com ações de graça, cantai com ações de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Muito bem, cantai louvores, cantai ao Senhor, cantai alegremente, cantai a Ele, cantai um cântico novo, cantai a Deus, cantai a glória do Seu nome, cantai salmos, cantai os cânticos de Sião, cantai com ações de graça. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus, que eu e você possamos cantar os louvores a Ele, os louvores que lhe é devido ao Seu nome. Acione o nosso canal no YouTube, PR, Eugênio Piacentini, e o canal da Bíblia. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, e ali no playlist, você vai encontrar um total, 244 pastas, com mais de 7.055 vídeos para você. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, que Deus se abençoe em Cristo Jesus, cantai ao Senhor, alegremente.